Música Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos de retorno para mais um capítulo da obra Pensamento e Vida. Obra Pensamento e Vida, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. No dia de hoje, estamos a estudar o capítulo 16 dessa obra magistral, obra que tem sido estudada no canal dentro do quadro Psicologia Espírita. O quadro Psicologia Espírita é um quadro que se dedica, no canal, a estudar temas comportamentais e a sua relação com os aspectos espirituais. Quando pensamos em vocação, nos vem à cabeça, logo de imediato, as expressões corriqueiras utilizadas no senso comum. dom, talento, que são os verbetes normalmente usados comumente. A verdade é que não estão erradas essas expressões, mas precisam de uma consideração e de um ajuste nas definições para a gente entender o que é que a gente chama de vocação, melhor dizendo, o que é que Emmanuel quer dizer com a expressão vocação utilizada nesse capítulo. Do ponto de vista das ciências do comportamento, a palavra vocação não aparece, mas o mesmo termo é abordado com outra terminologia, com outra nomenclatura. O termo que aparece muito, especialmente na literatura de psicologia do trabalho e das organizações, é a expressão competência ou habilidade. Habilidades ou competências. Alguns autores utilizam a expressão habilidade e competência como conceitos distintos, mas boa parte de autores, especialmente os autores atuais, utilizam a expressão habilidade e competência como sinônimo, que é o que a gente vai aqui utilizar para entender o tema do ponto de vista das ciências do comportamento. Habilidades e competências na literatura científica especializada diz respeito a traços de personalidade. A gente tem vídeos falando de personalidade. Personalidade é aquele conjunto básico com o qual o indivíduo funciona. Então, traços de personalidade são, digamos assim, características do temperamento da pessoa. Aquelas características básicas com a qual o indivíduo funciona, através da qual o indivíduo se manifesta no mundo, a partir das quais o indivíduo é identificado e conhecido. Essa é a ideia dos traços de personalidade. Portanto, a vocação ou habilidades e competências são, na verdade, traços da personalidade, o que significa dizer que são características marcantes, arraigadas, basais, básicas. Nem todos os traços de personalidade são habilidades e competências. As habilidades e competências são exemplos de traços de personalidade. Mas há traços de personalidade que não diz respeito a habilidades e competências. As habilidades e competências são traços de personalidades do indivíduo que dizem respeito à realização de determinadas tarefas, o que significa dizer que tem uma conexão com o mundo prático, com o comportamento, com a atitude, com a ação concreta. É por essa razão que esse tema está quase sempre explorado pela psicologia do trabalho e das organizações. Porque no trabalho é que a gente vê, do ponto de vista material no mundo, as habilidades e competências sendo colocadas ali para execução. Isso é, sendo demonstradas na vida prática. É no mundo do trabalho que a coisa aparece de uma maneira mais clara, porque, do contrário, as habilidades ficariam dentro do sujeito e não estariam sendo visíveis. Eu não posso dizer que alguém tem uma habilidade e competência, senão quando ela se manifesta em uma ação. Quando eu, por exemplo, percebo que o indivíduo domina alguma área de conhecimento, desde que a habilidade e competência não seja exprimida, fica no mundo íntimo e invisível aos olhos das pessoas. Não que as habilidades e competências não possam aparecer em outros lugares, em outras áreas. Pode aparecer. Mas do ponto de vista das ciências do comportamento, o estudo é quase sempre voltado para o trabalho, para a atividade profissional, porque na atividade profissional essas habilidades aparecem. Não confundir habilidades e competências com desempenho. O desempenho é o resultado daquela habilidade e competência que foi exprimida, que foi exercitada. Ou seja, eu tenho habilidade e competência para uma área, eu realizo essa atividade. Ao realizar essa atividade, a depender de outras características e de outras condições minhas, que é o meu empenho, o meu foco, a minha concentração, eu posso ter um desempenho, que é o resultado, que pode ser maior ou menor. Do ponto de vista das ciências comportamentais, nós temos competências ou habilidades que são adquiridas e outras que não são adquiridas. As habilidades e competências adquiridas são aquelas que eu posso desenvolver tecnicamente. São as habilidades, por exemplo, acadêmicas, são as habilidades, por exemplo, técnicas. E aquelas que não são dessa ordem são habilidades, assim, que eu adquiro, a princípio, vivencialmente, na minha vida, na minha experiência de vida, ou que, aparentemente, eu já trago de uma forma mais, assim, inata, que eu já trago de maneira mais, assim, contundente em mim, que faz parte, como dissemos, da personalidade, portanto, eu já tenho uma inclinação para aquilo desde cedo no meu desenvolvimento, no meu processo de desenvolvimento. Nesse sentido, eu posso dar o exemplo de algumas profissões que passam pelo curso de graduação. Quando você entra na faculdade, você, na verdade, está querendo adquirir determinadas habilidades e competências para aquela profissão. Mas eu vou te dizer uma coisa. Há habilidades e competências da profissão que não são adquiridas na universidade, na faculdade. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, da minha área, a minha área de psicologia. O psicólogo, por exemplo, que é formado no curso de graduação, ele passa pela leitura da teoria, e é uma carga de leitura predominante no curso de psicologia. Ele, portanto, passa pelo processo de aprendizagem da leitura das teorias psicológicas, da compreensão a respeito da psicologia enquanto ciência, adquire os conhecimentos gerais e também conhecimentos da prática psicológica, leia a respeito da natureza do ser humano, os diferentes entendimentos dos teóricos, a compreensão dos teóricos a respeito do ser humano. Mais tarde, no final do curso, ele pode começar a se especializar e aprofundar em uma escola teórica específica, em uma abordagem teórica específica, psicanálise, behaviorismo, psicologia cognitivo-comportamental e assim por diante. Ele, então, vai adquirindo o repertório de conhecimento do ser humano. Isso tudo ele vai adquirindo. Mas, por exemplo, aquilo que a gente chama de escuta clínica, que é a apuração da escuta na prática da psicoterapia, por exemplo, da psicologia, que é uma habilidade que o psicólogo vai desenvolvendo, vai adquirindo, isso não adquire na faculdade. Ele adquire até na prática clínica. Com o tempo, a escuta dele pode ficar mais apurada a ponto de ele ouvir um relato de um paciente, como ele já é experiente, ele consegue detectar aqueles elementos mais importantes da demanda que o paciente está trazendo e elaborar, portanto, uma devolução, isso é, elaborar uma intervenção, uma reflexão com o paciente, uma orientação, digamos, de maneira mais simples, porque nem todo mundo que está me assistindo é psicólogo, elaborar e desenvolver uma orientação, um direcionamento para o paciente baseado naquilo que ele fala, indo no ponto certo da questão. Mas, para isso, ele não adquire em faculdade, em leitura, ele não adquire... Claro que as faculdades têm curso de discussão, têm grupos de discussão, têm um período de exercício clínico mesmo, com supervisão. A escuta clínica apurada é resultado de anos de trabalho analítico, de acompanhamento, em que o terapeuta, o psicoterapeuta, o psicólogo clínico começa a, digamos assim, ter uma atenção mais refinada para aquilo que é essencial. Isso daí não se transmite através do conhecimento acadêmico e através do ensino, aprendizado pedagógico convencional. E eu estou dizendo de uma questão que, na verdade, a escuta clínica também passa por questões que são de temperamentos, que não são adquiridos. Há indivíduos que podem conhecer, e eu conheço em números, tive colegas de faculdade assim, que fizeram curso de graduação, que internalizaram a bagagem teórica, mas que não tem temperamento para a escuta clínica. Porque a escuta clínica se desenvolve, mas o indivíduo também tem que ter temperamento, isso é, se identificar com esse modelo de trabalho. Vou sair da minha área, vou colocar em outra área que eu sou leigo, inclusive, para ter uma ideia. O enfermeiro. O enfermeiro, ele se forma na graduação de enfermagem, eu não domino profundamente a área, mas dá para entender, dá para compreender que ele adquire o conhecimento de enfermagem, os cuidados, os procedimentos, o que é que ele faz com determinada demanda, como é que ele intervém com o paciente, etc. Mas, a sensibilidade, por exemplo, para detectar uma situação inesperada, para antecipar uma situação de emergência, e a empatia, e o cuidado, a forma de cuidar do paciente, para se colocar no lugar do paciente, isso daí não se aprende num curso de graduação. Por mais que ele tenha aula de medicina e enfermagem humanizada, isso daí é algo que adquire-se de maneira vivencial, no exercício, é claro, e às vezes é do temperamento. O indivíduo pode ter o conhecimento dos procedimentos e enfermagem e não gostar de, por exemplo, cuidar de doente. Do ponto de vista da psicologia também, competência e habilidade têm agora um entendimento múltiplo. Nós temos competências, por exemplo, profissionais, mas nós temos competências, por exemplo, habilidades sociais, que é a habilidade de comunicação, de interagir socialmente, de se relacionar socialmente de uma maneira inteligente, de uma maneira harmônica, de uma maneira funcional. As competências intelectuais, que são as mais clássicas, mais conhecidas, do QI, da inteligência lógico-matemática, inteligência formal, e assim por diante, e aí a gente já cai no tema das inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, inteligência artística, inteligência emocional, inteligência espacial, inteligência intra-interpessoal, Howard Gardner, o famoso teórico que examinou tanto essas questões das inteligências múltiplas, ele estava, na verdade, explorando o tema das habilidades e competências com outro nome. As inteligências múltiplas são habilidades e competências do sujeito. Do ponto de vista da doutrina espírita, o espiritismo vem dizer que essas habilidades e competências ou essas vocações são, na verdade, bagagem, repertório, acúmulo do indivíduo ao longo de suas encarnações. O que significa dizer que aquela habilidade que eu demonstro agora, de uma maneira tão fácil, essa inclinação que eu demonstro agora, é algo que foi exercitado, que foi adquirido, que foi desenvolvido em outras encarnações. O que significa dizer que nada é de mão beijada. Todas as habilidades e competências que eu tenho, um dia eu desenvolvi. Aquelas que agora eu desenvolvo, aquelas que agora eu me esforço por adquirir, são bagagens que eu estou adquirindo agora e que mais adiante lá na frente, até em outras encarnações, quando eu novamente olhar para o assunto, eu vou ter facilidade no assunto. Olha que coisa interessante. Então, quando você vê um aluno que tem facilidade por matemática, por exemplo, e o outro aluno que tem facilidade por humanas, por história, etc, e assim por diante, nós temos ali, ali, aquele aluno que naturalmente ele tem uma facilidade, é naturalmente, não é, eu não estou romantizando, não, naturalmente ele tem facilidade, há alunos que tem mais facilidade com exatas, há alunos que tem mais facilidade com humanas, com história, etc, há alunos que tem mais facilidade com ciências biológicas, por exemplo, o conteúdo está apresentado agora pelo professor inicialmente, está sendo colocado agora, e quando o professor coloca agora, os alunos por primeira vez estão olhando o conteúdo, mas um tem mais facilidade de assimilar facilmente e outros não, e quando a gente coloca uma outra matéria, aí já inverte, o que é isso? Diz respeito àquele aluno que é um espírito que já viu aquilo de alguma forma, então quando ele revê aquele conteúdo de matemática, ou vê aquele conteúdo de matemática, como ele já tem as habilidades de outras encarnações, ele tem mais facilidade, a facilidade de agora nada mais é do que uma inclinação que já foi iniciada em reencarnação passada, isso significa que aquelas áreas, aqueles conteúdos, aqueles temas que a gente tem mais dificuldade agora, que a gente tem mais dificuldade de entendimento, é porque estamos vendo pela primeira vez, ou porque é muito recente aquele conteúdo com o qual a gente está lidando, por isso a gente tem mais dificuldade, pega de maneira mais difícil, o entendimento, a gente tem que se esforçar mais, por quê? porque estamos vendo pela primeira vez, mas toda a facilidade que eu tenho hoje para uma área, um dia eu tive dificuldade, um dia em algum momento eu tive dificuldade, pode acontecer que algumas habilidades dessas eu desenvolva nessa vida mesmo, na própria encarnação eu tenho dificuldade para um assunto, eu me esforço, eu estudo, eu me dedico, e aquilo vai se tornando fácil para mim na própria encarnação mesmo, é claro que sim, mas há outras que essas habilidades não adquiridas ou competências não adquiridas que alguns teóricos dizem, ou como é o caso do aluno que eu citei aqui, o exemplo do aluno é um exemplo didático, claro, de que aquela habilidade parece ser mais fácil para ele entender, aquele conteúdo, aquela matéria, aquela disciplina da escola parece ser mais fácil para ele entender, o que de alguma forma sugere já algum trabalho feito naquela área, já algum esforço intelectual desenvolvido naquela área para ele ter facilidade agora por primeira vez. Emmanuel, em uma das suas obras, vai dizer o seguinte, o gênio é um trabalho de séculos. Então, quando você vê alguém genial, aquilo dali é um trabalho de séculos, não é apenas em uma encarnação. Quando você vê um indivíduo como Mozart, por exemplo, genial, desde criança, desde pequeno, não dá para compreender aquilo do ponto de vista material, senão num trabalho reencarnatório de séculos. O gênio não é gênio pela primeira vez nessa encarnação. O seu gênio já tinha sido ensaiado e exercitado em outras existências. É aí que você entende, por exemplo, o trabalho de alguns espíritos. E é aí que você entende, por exemplo, essas habilidades inatas que o sujeito traz. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de habilidades intelectuais da escola da faculdade. As habilidades humanas, as habilidades morais, as habilidades emocionais, a sensibilidade em relação ao outro, a atenção, tudo isso é um trabalho que vem ao longo dos séculos. E que a gente continua fazendo esse trabalho agora, claro, porque não acabou. Aí você entende por que o espírito às vezes reencarna várias vezes na mesma área para dar continuidade ao desenvolvimento daquela habilidade. Diz o mundo espiritual, especialmente Joana de Ângeles, que o pai da medicina Hipócrates volta à Terra mais tarde como Paracelso, um dos grandes pais da medicina moderna, um dos grandes referências da história da medicina. Paracelso, mais tarde, diz ainda o mesmo mundo espiritual, volta e reencarna mais futuramente na personalidade de Hanema, o pai da homeopatia. Veja que linha. Hipócrates, Paracelso, Hanema. O mesmo espírito, o mesmo self, desenvolvendo-se aí ao longo de séculos. quando você olha na arte, não é também incomum vermos artistas reencarnarem várias vezes na mesma arte ou, às vezes, em áreas artísticas diferentes, mas que se conectam. Sim, porque, às vezes, a pintura, do ponto de vista artístico, tem também uma melodia, segundo os melhores entendidos, e a música tem também uma cor. As artes também se comunicam. literatura, por exemplo, se comunica com poesia, música, melodia, também tem texto, a música falada, e também tem poesia. Olha isso se relacionando com literatura, com texto. Então, essas conexões. Aí, às vezes, a gente vê o espírito não necessariamente reencarnando na mesma atividade, mas numa área que se conecta. Pra quê? Pra que ele possa amadurecer ainda mais, se desenvolver ainda mais naquela área, elaborar, otimizar ainda mais o seu potencial de gênio. Na literatura mediúnica, a gente tem um relato de Ivone Pereira na obra Devassano Invisível e também Viana de Carvalho em uma das suas obras por Divalda. Ambos os autores atestam essa mesma informação de que Ovidio, o poeta romano que viveu aí antes de Cristo, reencarna muito mais tarde na Renascença Italiana como Rafael Sanzio, poeta, que era um poeta que tinha um escrito bastante pictórico, a forma dele escrever eram por imagens, e ele volta à Terra para agora aprimorar ainda mais o seu gênio, ele volta à Terra na personalidade de Rafael Sanzio agora para pintar. E esse mesmo Espírito volta à Terra, segundo esse relato desses autores espirituais, na pessoa de Frederic Chopin, o célebre compositor romântico do século XIX, pianista inclusive, considerado inclusive o poeta do piano, olha que coisa interessante, o poeta do piano, poesia, pintura e mais tarde música, que segundo alguns é a arte por excelência, é a arte que mais toca o sentimento, que mais toca profundamente os sentimentos humanos, quem diz isso é Léon Denis na obra O Espiritismo nas Artes. E temos tantos outros exemplos, quem não conhece o exemplo clássico e o exemplo riquíssimo de Marco Polo, o grande explorador das navegações marítimas do passado, século XIII, século XIII, XIV, Marco Polo, que desencarna e volta no século seguinte, no século XIV, XV, como Cristóvão Colombo para dar prosseguimento às explorações marítimas, às navegações, às descobertas de regiões, às explorações de terra, esse mesmo espírito que mais tarde, segundo depoimento de Chico Xavier a Clóvis Tavares, se não me engano está na obra 30 anos com Chico Xavier, se não estiver nessa obra, está em outra obra de Clóvis Tavares, ele volta à terra como Bartolomeu de Gusmão, o padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão, esse padre que tanto que quis explorar agora o céu e que começou a fazer estudo sobre o céu, o criador da passarola, uma espécie de balão que se levantou e tentou erguer-se no ar. Mais tarde, esse mesmo espírito, o mesmo espírito, volta à terra como Joseph Montgolfier, no século XVIII aproximadamente, esse francês estudioso dos céus e da exploração de vencer a gravidade e que é responsável pela elaboração do primeiro balão, se não me falha a memória, tecnicamente construído, cientificamente construído e que ergueu-se no ar. Então, esse mesmo espírito, mais tarde, volta à terra, mais uma vez, na personalidade de Santos Dumont, o famoso brasileiro que todos conhecem, o chamado pai da aviação e que se desequilibrou por completo e que se destrambelhou por completo quando viu o seu invento sendo utilizado para a guerra e sendo utilizado para a destruição, inclusive, e opta pelo suicídio. Segundo Chico Xavier, ele volta à terra mais tarde numa reencarnação anônima como filho, um dos filhos de Clóvis Tavares, que teve um acidente muito bebezinho quando se levantou e quis pular, olha só, e aí caiu e fraturou uma vértebra e ficou tetraplégico, que Chico Xavier disse a Clóvis Tavares que aquele acidente, entre aspas, era, na verdade, algo que estava já delineado no mundo espiritual como uma forma dele resgatar o antigo suicídio agora numa reencarnação anônima e limitado. O próprio Allan Kardec aborda, de uma maneira bastante interessante, a questão da vocação, das habilidades e competências na obra O Livro dos Espíritos, no capítulo Perfeição Moral, quando ele estuda a questão do bem desinteressado e que os Espíritos dizem a ele que aquela pessoa que faz o bem desinteressado, o bem de maneira automática, o bem de uma forma assim, habitual, de uma forma assim, tão condicionada, os Espíritos dizem a Kardec que um dia teve aquele sujeito de se esforçar muito para sim o ser. Que aquela pessoa que demonstra o bem desinteressado, um dia não teve o bem desinteressado, um dia teve que se esforçar por adquirir essa virtude. Que a virtude de agora do bem desinteressado um dia não foi. Um dia teve que se esforçar. Então, pouco importa se você já tem o bem dentro do seu coração condicionado ou o bem que você não sente, o que importa é você estar exercitando. Porque eu posso também ter o bem dentro do meu coração já conquistado como uma conquista interior e não fazer nada. O que importa é estar fazendo. E à medida que eu estou fazendo, eu estou automatizando, estou internalizando qualquer virtude, seja virtude intelectual, seja virtude moral. Porque nada não é senão conquistado pelo próprio espírito. Aí vamos entrar agora na abordagem de Emmanuel. O que é que Emmanuel fala pra gente que eu acho que é interessante, é especial? Vocação, portanto, é um tema importante para os espíritos que vão reencarnar, já que a obra Pensamento e Vida é uma cartilha dos espíritos candidatos à reencarnação. Emmanuel começa o capítulo dizendo que a vocação é a soma dos nossos reflexos mentais de experiências passadas. Olha como ele define vocação. Ou seja, a vocação que eu tenho hoje é a soma intensa, aquela habilidade e competência que eu trago hoje é a soma intensa que eu carrego dos meus reflexos mentais que foram vitalizados e cultivados em vidas anteriores. E não é que é verdade? Já aqui, toda habilidade e competência que eu conquistei, eu conquistei fruto do meu esforço. E todo esforço começa no psiquismo, começa na mente. os reflexos mentais que foram internalizados e que formaram essa atmosfera, essa atmosfera psíquica do sujeito que Emmanuel chama nessa obra de pensamento. O pensamento nessa obra de Emmanuel é essa atmosfera que eu formo com a soma dos meus reflexos. E aí, vale a pena aqui um parêntese, baseado na obra até de Kardec, a doutrina espírita de um modo geral. As minhas inclinações me impulsionam às vezes por uma questão até magnética para realidades que elas próprias me conduzem. Parece estranho? Eu vou explicar. Quando o espírito desencarna, a literatura espírita diz o quê? Que o espírito é atraído ou atrai-se ou vai, se movimenta automaticamente para os locais e para as realidades que são afins com seus sentimentos. Ora, então os sentimentos do espírito, sentimentos aqui no sentido também de virtude moral, é a mesma coisa do ponto de vista espírito. O sentimento de amor é também uma virtude. O sentimento de perdão é também uma virtude e ao mesmo tempo é o sentimento. Então os sentimentos nesse sentido do indivíduo, sejam bons ou sejam ruins, são os elementos que arrastam o espírito para os locais com os quais ele se identifica por causa desses sentimentos. Mas isso não acontece só no plano espiritual, no plano material também. As minhas tendências fazem com que eu me aproxime de determinados locais e que eu me afaste de outros locais, que eu simpatize, tenha afinidade com umas pessoas e outras não. A ponto dos espíritos dizerem a Allan Kardec que essas relações são complexas para que o homem terreno consiga compreender totalmente e cuja realidade passa por um mecanismo que o magnetismo está envolvido. Ou seja, há aí um processo de magnetismo que a gente está distante ainda de compreender porque às vezes a gente de repente é atraído para determinados locais ou não, às vezes por conta das nossas tendências. No mundo espiritual isso é mais forte porque sem o corpo de carne pesado, o mundo de vibração mais sutil e mais leve, isso é mais intenso. Mas no mundo material também. aliás, no mundo material, as minhas inclinações, as minhas vocações, as minhas habilidades faz eu ter foco, faz eu direcionar minha mente e faz eu me fixar mais nas áreas que têm ressonância em mim. Não é assim que acontece? Se você é da área de psicologia, por exemplo, você está assistindo um filme e passa alguma coisa de psicologia, aquilo tem ressonância, eu presto mais atenção, tem mais o foco. Por quê? Porque é uma realidade que eu conheço, é uma realidade que eu me identifico, então quando vai alguma coisa que me interessa mais, eu prendo mais atenção. por isso que na educação a gente parte daquilo que é conhecido da criança para aquilo que não é conhecido dela. Porque aquilo que não é conhecido dela normalmente soa mais desinteressante. Mas quando parte de algo que é interessante para ela, que ela já conhece, portanto, que dá uma sensação aí de familiaridade e a partir dali você vai desenvolvendo o aprendizado e vai ensinando ela aquilo que ela não conhece, fica mais fácil. Do conhecido para o desconhecido. Emmanuel diz que a vocação é uma espécie de recurso reencarnatório que o indivíduo traz. Olha só. O espírito reencarna e traz a vocação e essa vocação é um recurso reencarnatório que ele tem para dar continuidade aos seus processos do passado, seja para ampliar aquilo que ele parou e que ele ainda não completou, seja para corrigir equívocos que ele deixou na estrada pelo caminho. Olha só que frase interessante que ele diz. De qualquer modo, o título profissional em todas as ocasiões é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Olha só. Então, o título profissional é uma oportunidade para o espírito para enobrecer-se. Enobrecer-se. O que significa dizer que a vocação que eu tenho, a habilidade que eu tenho para essa ou aquela atividade profissional, e também não profissional, é uma oportunidade não apenas para eu evoluir naquela habilidade, não apenas para eu ganhar dinheiro, não apenas para eu evoluir no sentido de aprimorar essa capacidade que eu já tenho intelectual, científica, cultural, mas também para que, a partir dela, eu me enobreça moralmente. Olha que coisa interessante. Olha como casa esse conceito de Emmanuel com a proposta de Kardec no livro dos espíritos, quando os espíritos dizem que o progresso intelectual antecede o moral, mas não o acompanha imediatamente. O progresso intelectual antecede o moral. Por quê? Porque intelectual aqui não é apenas o conhecimento técnico-científico, mas o progresso intelectual no sentido de o discernimento. Eu preciso desenvolver o discernimento, eu preciso crescer mentalmente, eu preciso amadurecer e despertar para depois eu viver moralmente aquilo. Eu preciso saber o que é bom do que é mal, e para isso eu preciso desenvolver o discernimento para depois eu aplicar isso na prática. Só que o fato de eu despertar o discernimento não quer dizer que eu aplique logo. Quanto a gente que desenvolve intelecto, mas não desenvolve necessariamente ou imediatamente a moralidade. Mas uma coisa está conjugada a outra. olha só que interessante. Mas o conceito de Emmanuel diz que a partir das vocações intelectuais o indivíduo a partir delas vai retirar também moralidade. Mas Flávio isso é tão difícil de na prática a gente ver quanto a gente profissional bem sucedido capaz etc e que moralmente parece que não evolui ou nem uma gotinha nem um pouquinho só. É porque a gente vê a coisa com olhos materiais de uma maneira bastante mediatista e o que é mais importante a gente não vê o interior da pessoa porque a gente não sabe o quanto ela está sendo trabalhada moralmente só que ainda não percebemos ainda não aparentemente não dá frutos nenhum. então isso é importante a gente também pensar a gente tem um olhar muito limitado das coisas. Emmanuel curiosamente também cita nessa passagem nesse capítulo a parábola dos talentos e aqui é uma dica interessante ele diz que a parábola dos talentos é o símbolo perfeito desse tema de vocações então a gente pode pensar aqui é uma dica de Emmanuel eu não vou estudar a parábola dos talentos aqui porque não tem tempo tem vídeos no canal mas o que a gente pode entender aqui é o seguinte que na parábola dos talentos aqueles recursos dados pelo senhor são vocações vocações que foram dadas de mão beijada não que o próprio espírito recebeu porque ele próprio adquiriu conquistou mas como diz no final da parábola aquele que usou bem os talentos recebeu mais e aquele que tinha menos e que não usou bem tirou até aquilo que ele não tinha olha só que imagem interessante dá-se aquele que tem e retirar-se-lhe daquele que nem tem a ideia de que se eu tenho recursos que eu uso eu amplio as possibilidades e tenho mais principalmente se eu faço um bom uso moral deles e no final do capítulo Emmanuel traz um raciocínio muito interessante que vale a pena a gente considerar porque ele ele coloca não dessa forma mas ele coloca que os equívocos a partir das vocações que eu trago faz com que mais tarde através da mesma vocação eu corrijo os equívocos os equívocos que eu cometo nas vocações vai ser com as vocações que eu vou corrigir olha só vai ser a mesma habilidade que me ensejou o equívoco que vai me ensejar a correção quanto as habilidades intelectuais que eu trago e que me dão oportunidade com um raio de ação maior por conta daquelas habilidades de fazer muito bem ou fazer muito mal se eu tenho habilidade por exemplo de medicina e me formo em médico quanta possibilidade eu tenho de fazer o bem ou fazer o mal se eu tenho uma habilidade política e me torno um político um homem público quanta habilidade eu tenho quanta condição eu tenho de fazer o bem e quanta condição eu tenho de fazer o mal então as habilidades e as vocações me dão possibilidades e um raio de ação no mundo esse raio de ação pode ser maior ou menor no sentido material e coletivo no sentido pro espírito é a parábola dos talentos no sentido pro espírito pouco importa que meu raio de ação seja alcançando a humanidade toda ou seja alcançando só a minha família pro espírito pouco importa o que importa o que é que ele faz desses talentos o que é que ele faz desse talento que ele tem na mão agora do ponto de vista material alguém que tenha uma proeminência que tem um raio de ação que afeta coletividades ele tem oportunidades maiores de fazer muito bem ou possibilidades de gerar muito mal e aqui eu vou já finalizando citando o trecho mais importante do capítulo e fazendo alguns comentários e como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade o juiz que criou reflexos de crueldade perseguindo inocentes costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercer as suas luzidas funções com as lágrimas de réu condenado injustamente para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs noutro tempo a vítimas indefesas o médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espesinhou como apagado enfermeiro defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão o grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento na condição de pobre lidador padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta debaixo de inibições por muito tempo insolúveis à afeição de habilidosos trabalhadores da última classe mulheres dignificadas por nomes distintos confiadas ao vício e à dissipação com esquecimento dos mais altos deveres que eles marcam a rota frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe o que significa dizer é que com as próprias vocações o juiz que fez o mal com as suas habilidades volta às vezes como réu como vítima como funcionário explorado humilhado e com essa habilidade que faz com que ele lide com esses processos judiciários que seja vítima de um sistema judiciário injusto e que seja às vezes ali numa situação específica agente de transformação do próprio judiciário padecendo com a própria vida ou experimentando o próprio holocausto o próprio sacrifício quantos casos a mídia que noticia Hollywood já fez filmes de pessoas que por exemplo pegaram prisão perpétua pegaram pena de morte e que mais tarde se demonstrou que eram vítimas inocentes que não eram culpados que não eram que eram inocentes que foram condenados injustamente há raízes e processos espirituais por detrás e que essas pessoas foram mártires e que deram origem a um sistema judiciário mais justo etc quiçá não foram criaturas que no passado corromperam o próprio sistema judiciário e voltam neles para mudar o sistema judiciário e ao mesmo tempo repararem o mal que praticaram passando pelas situações aí descritas quantas vezes o indivíduo homem público por exemplo ou médico que explorou o sistema de saúde que fez o mal no sistema de saúde que gerou muitos males na área de saúde volta como alguém carente financeiramente materialmente e que vai mais tarde sofrer as situações do próprio sistema de saúde que fez Emmanuel cita por exemplo as mulheres com nomes distintos que desonraram lá aqui tem a ver com as dissipações as viciações as corrupções o abandono da maternidade o desrespeito pela vida familiar doméstica homens e mulheres tá mas aqui tá falando sobre a mulher porque quase sempre faz falta no lar a figura mais falta a mãe do que o pai quase sempre algumas exceções mas quase sempre uma mãe que abandona o lar é mais mobilizador do que um pai que abandona o lar por exemplo e essas mulheres voltam mais tarde como funcionárias domésticas às vezes dos lares vivendo situações às vezes de limitações etc pra se recomporem assim e os homens também o que significa dizer como dissemos que a partir das próprias vocações que geraram ou que ensejaram o depalperamento e desequilíbrio moral as próprias vocações vão permitir o indivíduo se reajustar moralmente aqui eu quero acabar o meu comentário citando um trecho bonito da literatura mediúnica da literatura espírita nós sabemos o quanto há de relação afetiva entre guia espiritual e guiado a gente vê isso com Emmanuel e Chico Xavier como os laços deles são fortes e que remetem a muitas encarnações onde estiveram juntos várias vezes quase sempre o nosso guia espiritual é um espírito que esteve conosco que partilhou das nossas experiências mas que ele evoluiu e que a gente ficou e que a gente acaba agora tentando evoluir pra chegar no nível dele quase sempre assim é um afeto querido que foi na frente que a gente quis ficar retardando na obra de Ivone Pereira a gente vê a relação belíssima e afetuosa que ela tem com Charles seu mentor seu guia espiritual que esteve com ela inúmeras encarnações inúmeras encarnações nós temos um relato talvez da primeira ou da mais recuada reencarnação dela com Charles ela conheceu ao que tudo indica ao que tudo indica ela conheceu Charles no ano 40 da era cristã quando Charles era um imperador que tinha uma harem de várias mulheres se não me engano falha a memória tinham 15 esposas e ela Ivone teria sido uma das esposas que ele Sakaran o nome do indivíduo acaba adquirindo ela como esposa só que ele se encanta tanto por ela e surge um amor tão profundamente por ela que ele praticamente se desfaz aí da atenção em relação às outras esposas e fica só voltado para ela profundamente vinculada a ela surge ali um amor profundo um vínculo profundo um afeto profundo que a gente não sabe se remete também a outras experiências mas ao que tudo indica o que a gente sabe é que essa é talvez a experiência mais recuada ela na época Lígia se não me falha a memória o nome desencarna de uma maneira lamentável de uma maneira infeliz e ele se revolta periclita se desespera se transtorna profundamente estabelece leis severas na região que ele era imperador ele estabelece leis muito severas leis que castigam leis que são bastante duras em relação às pessoas e não aguenta não aguenta ele se transtorna profundamente e se suicida volta mais tarde na mesma região do seu império anterior e sofre as consequências das leis que ele mesmo estabeleceu para a comunidade veja que coisa interessante ele sofre as consequências das leis que ele estabeleceu padece muito e começa ali o processo dele de redenção só que ele se torna a guia espiritual dela porque quem conhece os romances de Ivone sabe que ao longo das encarnações dos séculos ele começa a optar pelo bem a escolha do bem a escolha do evangelho a escolha do Cristo a escolha do amor e ela ao longo de vários séculos só errando só caindo só fazendo besteira só fazendo bobagem e ele então evolui e ela fica em determinado ponto por isso que na última encarnação como Ivone ele era o seu mentor espiritual mas um dia esteve ali para e passo com ela então vale a pena essa citação aqui essa menção rápida de uma história espiritual que para quem quiser consultar consulte para ter uma ideia mas é só para ilustrar o tema das vocações vocações essas que a partir delas é que a gente adquire não apenas mais habilidade intelectual específica mas sobretudo sentimentos e virtudes superiores que enobrecerão o espírito imortal que somos o espírito o espírito o espírito Vamos lá.